E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, não é um vídeo normal, é um vídeo mais conversando com vocês sobre uma coisa que muita gente tá pedindo aí. E eu já vou responder claramente, que é a Naruto Jedi V14, basicamente. Vou explicar o que aconteceu, porque ela ainda não lançou e tudo mais. E cadê ela? O que aconteceu? Pô, PG, por que você não lançou? Você não tinha? Ah, do lado não ia sair semana retrasada. Já faz três semanas, daqui a pouco faz um mês e não lançou. Então eu vou explicar tudo isso e muito mais pra vocês nesse vídeo. Então, se você tem interesse nessa addon, assista o vídeo todo, que eu vou estar explicando tudo. Se ela algum dia vai ser lançada, quando ela vai ser lançada, muito mais. Primeira coisa que eu tenho pra dizer é o seguinte, galera. A versão 14 que eu tinha era uma beta com erros e bugs e tudo mais. Era uma versão que não tava 100% terminada. Como eu disse até nos vídeos que eu fiz com ela, eu ainda ia vir mais coisa nova, ia ter correção de bugs. E não era uma coisa 100% pronta. Era uma coisa bem mais pesada, por isso que eu até guardava tranquilamente no meu PC, né? Porque PC, né? E também era uma versão meio que... Que ainda tinha alguns bugs e tal, então não tava 100%. Primeiro lugar não estava 100%. Segunda coisa, é a versão modificada da Jedi. Então, tipo, meio que... É modificada da Jedi. Então, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Jedi modificada não é uma coisa que, tipo, seja leve. Tem muita gente reclamando, né? Pô, PG, meu celular trava. Pô, PG, meu celular fica... Fecha? Pô, PG, meu celular reinicia. Pô, PG... Galera, não tem muito o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem um... Não é um bug. Não é um bug dado. Isso daí é um peso. É igual você instalar um jogo, vamos dar exemplo. Você inventa instalar no seu celular um GTA V. Dá exemplo. GTA V, que é pra PC. Aí você quer... Aí você reinicia. Aí você toda vez que entra, reinicia o celular. Ou você mete uma shader super realiza. Que até o meu PC dá aquelas caídas de FPS por causa da shaders. Então, sim, galera. Tem coisas que, basicamente, vão fazer com que... Seu PC, seu celular, reinicie, trave, não entre no mapa. E não tem algo que é pesado pro celular. Não adianta vocês falarem. Pô, não. Não tem o que fazer. É pesado. Se não rodas no celular, eu lamento. Mas você vai ter que pegar o dado. Essa é a regra. Não tem uma maneira de bular. Porque tem a versão super light, que foi o que eu trouxe. E, mesmo assim, muita gente tava reclamando que não tava pegando. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu não modifico. Eu não faço as versões. Eu só gravo, galera. Aí, então, se um cara grava super, hiper, hiper, light, eu gravo. Sim, se o cara fizer uma super, hiper, hiper, light, eu vou gravar pra vocês. Mas, se ninguém fizer, eu não vou gravar. Porque eu não faço essas coisas. Eu só gravo, entende? Essa é a parte importante. E outra coisa, eu conversava com esse criador da Jedi 14, Jedi FG, e nós perdemos o contato. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se ele tem prova, se ele tá ocupado, se ele perdeu o celular, etc. Não sei. Eu não sei o que aconteceu. Mas, um detalhe importante que eu tenho que dizer, ele sumiu. Ele sumiu. Eu já não tenho o mesmo contato com ele. Talvez eu volte a falar com ele e tal. Tá aí, ok. Aí, o seguinte. Então, tipo assim, eu tinha essa versão que ele tinha me mandado antecipado pra mim poder gravar. Até aí, ok, né? Ele mandou pra mim gravar. Eu pedi pra ele, eu conversei com ele, né? Ele trocou a ideia que eu queria fazer uns vídeos diferenciados. Aí, com essa versão, ele me mandou antes. Eu falei, pô, beleza. Aí, o combinado é o seguinte. Eu te mando hoje, eu acho que era quinta ou sexta. Você grava os vídeos e depois você me avisa quando é pra lançar. Eu falei, beleza. Aí, ele ia lançar no sábado. Aí, depois, antes de chegar no sábado, aconteceu alguns imprevistos e ele não conseguiu lançar. Aí, depois ele sumiu. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu com ele. Se vai ter versão 14, possivelmente não. Porque não tem nada, basicamente, no canal dele. Não tem nada. Nada, nada, nada. Então, eu não sei se ele tá, sei lá. Um exemplo, ele vai trabalhar pelo Jedi? Eu não sei. Não sei. Possivelmente. É uma chance. Eu não sei se ele tem contato com o Jedi. Eu não sei. Vocês já vão entender porque eu pensei nisso. Isso daqui só é parte de teoria. Ele só simplesmente sumiu. Ah, pô, gente. Então, se ele sumiu, não vai ter Naruto Jedi VFG-14? Não vai ter. Isso é garantido. Porque ele não lançou nada. Não vai lançar nada. Então, já não vai ter. Até aí, ok. Não vai ter. Ah, mas você não tinha um arquivo? Você não tinha nada. Primeira coisa, galera. Eu tinha um arquivo, sim. Mas, primeiro... Eu não tenho permissão de soltar download. Porque a Adon não é minha. Segunda coisa. O arquivo já foi apagado pelo seguinte motivo. Eu gravava os vídeos. Eu gravei os vídeos, pá, pá, pá. E eu ia fazer um top. Só que pro top eu não ia usar a mesma Adon. Porque a Adon era o anterior. E eu fui lá e apaguei. Aí eu esqueci que eu não tinha o backup dela. Aí ele só fala... Ah, mas é só pegar o link que ele mandou. Sim, o link que ele pegou. Mandou já não pega mais. Já não tem o download mais. Aí, tipo, já foi. Já era. Simplesmente sumiu. E desapareceu. Então, simplesmente, eu não tenho mais os arquivos. E mesmo se eu tivesse. Que é uma coisa que eu não tenho mesmo. De verdade, eu não teria feito mais vídeo com ela. Eu não posso dar o download. Porque eu não sou dono da Adon. Se a Adon é minha, eu posso dar o download. Mas se a Adon não foi feita por mim. Nem modificada por mim. Eu não tenho permissão. E tal. Mas, então, pelo que eu sei. Pelo que eu imagino que esteja acontecendo. Não teremos mais Naruto Jedi 14. Mas, isso não é tão ruim assim. Você vai dizer mais por quê? Porque, assim, uma coisa que me chamou atenção. Por isso que eu tô fazendo teste de vídeo. É que, assim. Eu tava planejando fazer esse vídeo, claramente. Porque muita gente pede a Naruto Jedi 14. E fala. Ah, pô, Pedro. O que aconteceu? O que aconteceu? Então, eu vim explicar. Mas, uma coisa que eu tava. Eu tava lá mexendo normalmente no Discord. Até aí, tudo bem. Aí, eu entrei lá no Discord do Jedi. Tudo até é ok. Até vocês vão entender. Por que eu falei aquela teoria. De talvez ele tá trabalhando pro Jedi. Mas, eu não sei. Não sei. Eu não tenho mais o contato com ele. Então, eu não sei. O Jedi possuva na aba de comunidade. Basicamente, uma imagem. Escrito Jedi. É, multi-universo. Até eu vou ver aqui. Porque eu não lembro de dizer o certo nome. Mas, em outras palavras. Seria basicamente uma Jedi total. Mistura de todas as Jedi. Como uma Jedi única, galera. Sim. Uma nova Jedi. Eu não sei dizer se... Jedi é... Ultraverso. Jedi Ultraverso. Eu não sei. Eu não sei. De verdade, eu não sei. Se o Jedi vai lançar. Como é que vai ser. Mas, pelo nome Ultraverso. Quer dizer o que? Eu acho. Pelo que eu vi. É um... E também pelo que eu tinha comentado lá. Eu acho que é uma junção de todas as Naruto Jedis em uma só. Sim. Naruto Jedi Cristal. Naruto Jedi Normal. Naruto Jedi FG. E Naruto Jedi Crazy. São quatro Naruto Jedi Cristal. E a Normal já é praticamente junidas. Então, sim. Eu não sei se, tipo assim. Ah, ele tem que pedir permissão por Crazy. Ah, ele tem que pedir permissão por FG. Ou ele tá juntando com essa galera, né? Que seria o Jedi, o Crazy e o dono da FG. E fazendo uma addon única. Os dois. Todos eles unidos. Pode ser que sim. Pode ser. Eu não sei. Também nem sei quem fez a Jedi Crazy. Se foi o Crazy. Se foi outra pessoa, né? Basicamente. Mas, então. Possivelmente essa Jedi que vai lançar nova. É uma junção de todas as Jedis. Pode ser que ele chamou todo mundo pra fazer uma Jedi unida. Ou pode ser que ele só pediu permissão. Ou, sei lá. Pegou as coisas de cada uma dessa Jedi pra trazer uma nova Jedi. Mas, pelo que eu tô vendo, vai ser construída essa nova Jedi. E essa nova Jedi será muito mais pesada. Isso eu já vou deixar bem claro. É muito mais pesada. Imagina a Crazy já é pesada. A Jedi FG já é pesada. E a Jedi Cristal. Junto as três em uma só. Como vai ser pesada? Então vai ser muito pesada. Ela vai ser grande? Sim. Ela vai ter 100, sei lá. 200, 300 modos diferentes. Sei lá. Quantos modos. Nem novas coisas. Mas vai ser uma Jedi que, tipo assim. Nem a Light vai ser leve. Então, possivelmente. Pra quem já tem esperança de falar. Pô, velho. Uma nova Jedi. Agora o meu celular vai rodar. Possivelmente não. Vou ser sincero. Se o seu celular não roda Jedi Cristal. Já desiste. Já desiste. Porque, possivelmente, vai ser tranquilo pros PCs. Mas eu acho que vai ser pesado pra alguns celulares. Até celulares bons. Então, há uma grande chance. Mas, isso é uma novidade. Sim. Vamos ter uma junção de todas as Jedi em uma única Jedi. Isso é ótimo. Isso é muito empolgante. Não sei quando vai ser lançado. Porque eu vi esse spoiler ontem. Então, possivelmente. Pode ser que seja daqui, vamos dizer. Uma, duas, três semanas. Pode ser daqui um, dois, três meses. Ou nem vai pra frente. Porque teve muitos planos. Vocês fizeram. Muitos planos aí do Jedi. Que o Jedi falou, falou, falou. E não lançou. E eu entendo que talvez aconteceu imprevisto. Perdeu gente pra equipe. E etc. Pode ter acontecido um monte de coisa. Mas, mesmo assim. E teve coisas que ele falou e não fez. Então, tipo, meio que eu fico no meio termo. Se vai sair ou não. Mas, possivelmente. Essa Jedi vai ser uma junção de todas as Jedi em uma única só. Igual eu disse. Eu não sei se o cara da FG sumiu. Porque ele tá trabalhando com o Jedi. Ele juntou ele, o Jedi e o Crazy. Não sei se isso aconteceu. Ou se, basicamente, ele sumiu por algum problema. Mas, eu não tenho mais o contato do cara. Eu não consigo mais conversar com ele. Basicamente, eu mando mensagem e ele não me responde. É, até aí. Ok. Tudo bem. Tranquilo. Tudo ok. Mas, apesar disso. Eu não sei se... Não sei dizer se ele vai voltar. Se vai ter essa Jedi 14. Talvez sim. Talvez não. Talvez quando ele voltar, me responder. Eu vou poder responder vocês. Mas, por enquanto, não temos nada confirmado. Por enquanto, eu acho que acabou a Jedi FG. Mas, pelo menos, vamos ter uma nova Jedi. Que é a Jedi Ultraverso. Que vai ter todas as Jedi anteriores. Em um único. Uma única só Jedi. Isso é bom. Isso é legal. Isso é bem divertido de saber. Mas, vamos ver o que vai dar esse resultado. Se vai ser bom ou ruim, mais ou menos. Mas, igual eu disse. Possivelmente, você tá hypado. Não tem um celular bom. Que, pelo menos, rode o Jedi Cristal. A chance de rodar essa Jedi é quase zero. Porque, possivelmente, ela vai ser... Só se ela for bem otimizada. Se eu duvido. Eu duvido. De verdade, eu duvido otimizarem demais a Jedi. Mas, se não for... Vai ser igual as outras Jedi. Vai ser pesada. Muita gente vai reclamar dos mesmos bugs. De tela fechar. Crashar. Reiniciar. E etc. Possivelmente. Porque a addon é pesada. Até pra mim gravar, eu tenho que esperar 5, 10 minutos baixando. E minha internet não é lenta. Então, isso é um negócio. Normalmente, eu baixo as addons em 1, 2. Do 1, 2, 3, 6. Sei lá. 5, 10, 20 segundos. Eu vou demorar pelo menos 5, 10 minutos pra baixar um addon. É meio lento, né? Mas, vamos ver, galera. Vamos ver o que vai ser essa addon. Quando tiver mais novidade. Talvez, se o Jedi quiser mandar uma beta. Eu tô aceitando essa Jedi. Mas, se tivermos uma beta ou algo do tipo, eu vou trazer vídeo. Eu vou explicar mais a fundo pra vocês. Mas, essa é a novidade. E, respondendo a pergunta de muita gente. Jedi 14. Eu não sei. Não sei. E, acho que não vamos ter Jedi 14. Principalmente, se isso for verdade. Se ele estiver trabalhando com ele. Porque, eu não sei. Eu não sei se está trabalhando. Pô, peixe, você sabe? Não. Eu só fiz uma teoria. Porque, se vai ter... E, se ele estiver trabalhando com certeza, o Crazy tal. Ou, quem criou a Jedi Crazy. Porque, se é o multiverso, vai ter todas essas Jedi. Vamos ver, né? O que vai dar. Como vai ser a situação. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Se for inscrito. E compartilhar o vídeo com todo mundo. Então, galera. Jedi 14.